Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vagana e hoje eu vou ensinar pra vocês uma nova receita do leite condensado de leite de coco. Tem uma receita aqui no canal bem antiga que eu levava uns 30 minutos fazendo essa receita, pelo menos, e eu criei uma nova receita que a gente precisa no máximo de uns 10 minutos pra fazer. Então, como sempre, eu vou mostrar logo a receita pra vocês e daqui a pouco eu volto pra dar umas dicas e pra contar pra vocês como é que eu consegui diminuir tanto o tempo da receita e quais foram os ingredientes que foram essenciais pra que esse leite condensado fosse feito mais rápido e tivesse a mesma consistência que um leite condensado feito com 30 minutos. E além de ter a mesma consistência, ficou com um sabor delicioso. Então, como sempre, vejam logo a receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre essa delícia. Para fazer o leite condensado de coco, vamos precisar de um coco. Usei coco ralado, mas pode usar cortado em pedaços ou da forma como preferir. 300 ml de água fervente 1 xícara de chá de açúcar demerara Primeiro, extraia o leite de coco batendo no liquidificador o coco com água fervente. Coe o leite de coco com a peneira ou coador. Coloque em uma panela o leite de coco com açúcar demerara, cozinhe em fogo alto e mexa sem parar até ferver. Quando o leite começar a ferver, desligue o fogo e espere esfriar. Em seguida, bata o leite condensado no liquidificador por 2 minutos para dar a consistência cremosa. Após bater o leite condensado no liquidificador, ele já está pronto para ser usado. Essa é a consistência do leite condensado logo depois de ser batido no liquidificador. Esse leite condensado assim que fica pronto, embora seja cremoso, ainda tem uma consistência mais líquida que os leites condensados feitos de leite de vaca. Entretanto, pode ser usado imediatamente em diversas receitas como coberturas para bolos, tortas e docinhos veganos. Uma dica para ter uma consistência perfeita de leite condensado é colocá-lo em um frasco de vidro tampado e deixá-lo algumas horas na geladeira. Fica com um sabor mais intenso, uma textura perfeita, a coloração mais clara, bonita e super cremoso. Essa é a consistência do leite condensado depois de passar algumas horas na geladeira. Rendimento 300ml de leite condensado de coco. Bom, agora que vocês viram como que faz o leite condensado, eu vou dar algumas dicas para vocês fazerem esse leite condensado perfeito, tá bom? Depois de muitas tentativas, eu errei muito. Eu fiz uns leites condensados de coco bem aguados, porque eu não conseguia fazer no ponto certo, a não ser com aquele método antigo que tem um vídeo aqui no canal, que leva 30 minutos no fogo. Mas eu não conseguia, eu fiz vários testes até que finalmente eu pensei, e se em vez de deixar, colocar no fogo um litro, eu reduzi bastante a quantidade do leite de coco. Aí eu resolvi fazer isso, reduzir bastante e colocar o leite de coco o mais grosso possível. Então, esse método de colocar água quente, ele é muito importante, porque a água quente no coco termina soltando a gordura. E a gente precisa que esse leite fique bem gorduroso. Então, a água fervente, ela solta bastante a gordura do coco. Então, deixa o coco mais espesso, mais gorduroso, o que vai fazer com que o leite condensado fique na consistência que a gente quer. Que é uma consistência de leite condensado feito com leite de vaca, né? Uma outra coisa muito importante também é o tipo do açúcar. Eu fiz um teste com açúcar cristal, mas não gostei, porque o leite condensado ficou bem mole, sabe? Não ficou com aquela consistência, ficou bem aguado, não ficou com a consistência de um leite condensado feito com leite de vaca. O açúcar demerara ficou perfeito, mas é muito importante a gente escolher o açúcar demerara certo. Tem um tipo de açúcar demerara que é muito grosso, ele demora muito pra derreter, às vezes nem derrete e às vezes até queima. Eu vou mostrar pra vocês dois tipos de açúcar demerara e vou mostrar o que eu uso. O que eu uso é geralmente o mais fininho e mais clarinho, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui a diferença. Ó, esse aqui é muito espesso, eu uso geralmente pra tomar café, ele é bem gostoso, mas pra doce eu não uso porque ele é muito grosso e ele é muito escuro. É um demerara também. Já esse aqui, ó, é o demerara que geralmente, esse aqui é o demerara que geralmente eu uso, ele é bem fininho, olha, bem clarinho. É geralmente que eu uso, ele é muito fácil de achar, acho em mercados grandes. Esse aqui mesmo eu comprei no Walmart, tá bom? Aqui em Salvador antigamente era um bom preço, né? Eu comprei, tem vários tipos, mas é esse tipo aqui que eu uso, tá vendo? O mais fino pra fazer os doces e foi o que eu usei pra fazer esse leite condensado de leite de coco. Acho que o de... com açúcar cristal não fica legal, nem o sabor não fica tão bom. Nem no dia seguinte, que geralmente esse aqui, feito com esse, fica bem grossinho, não ficou com açúcar cristal, tá bom? E com açúcar mascavo eu não testei, então eu não sei se fica bom. Uma outra coisa também que é muito importante pra dar essa consistência mais grossa no leite condensado é bater no liquidificador. Tanto é que antes de... assim que ele sai do fogo é importante deixar ele esfriar ou pelo menos ficar morno. E depois quando bate ele no liquidificador é que ele fica mais claro e mais espesso. Mas mesmo assim, no momento em que é feito, logo depois que ele bate no liquidificador, ele ainda não fica tão grosso, tão espesso quanto um leite condensado feito com leite de vaca. Então eu acho importante que você bote na geladeira e espere pelo menos uma hora, duas horas pra depois usar. Mas se for alguma receita que você não precise que ele fique tão espesso, como por exemplo fazer uma cobertura pra bolo, tipo uma calda, fica bem legal. Fica com uma consistência boa, mas ainda não tá tão perfeita. Eu percebi que depois de algumas horas ele fica perfeito e com sabor mais intenso, feito com demerara. Com demerara ele fica delicioso. Agora com cristal eu achei que o sabor não ficou tão bom, ficou um sabor mais leve, não ficou tão gostoso. Não ficou tão com sabor de leite condensado. Aí em relação ao tempo de validade, né, o prazo de validade na geladeira. Ele ficou três dias na geladeira, depois eu fiz até um doce com ele, foi muito bom. Depois eu vou postar aqui no canal. E eu percebi que quanto mais as horas passam, mais espesso ele fica e mais claro. Então ele vai ficando com aparência bem de leite condensado. É interessante, se você for fazer um doce pra festa, você pode fazer um dia antes, que no dia seguinte ele vai tá bem espesso, com uma textura bem bonita e mais gostoso ainda. No terceiro dia ele tava bem grosso mesmo e com aparência bem de leite condensado e muito gostoso. Então até três dias na geladeira eu garanto que ele fica bem. Agora depois de três dias eu não sei se ele estraga, tá bom? Então pelo menos três dias na geladeira ele suporta e no terceiro dia ele fica melhor ainda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de leite condensado. Eu adorei porque acabou esse sofrimento de ficar 30 minutos, como antigamente eu não gostava daquilo, não achava nem um pouco prático aquilo, ficar 30 minutos mexendo a panela. Bastou eu diminuir a quantidade de leite de coco e deixar mais espesso, né? Pra poder dar certo. Então acabou esse sofrimento de ficar 30 minutos fazendo um leite condensado de coco. E pra mim foi super válido e ficou realmente com uma textura maravilhosa e um sabor maravilhoso de leite condensado mesmo, tá? Mas tem um leve saborzinho de coco delicioso também, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau!